Vamos ver, o cara tá todo de branco, não sujou nem a roupa pra cavar o buraco. Aí ali o cara cavou só com a roupinha dele usou, tá filmando todo mundo aí. Ali o cara cavou só com a roupinha dele mesmo, com o cara que vigia aí e tudo. É trouxão, quer filmar aí o tio? Pode filmar aí ó. Levantou a câmera aí. Bobão mesmo, olha lá, agora vai fechar o buraco simulando que tá enterrando, né? Moço, eu tô filmando tudo, que na hora que eles botar na televisão eu vou postar e falar que é mentira. Eu tô filmando aqui ó. Não tem nem corpo aqui ó, não tem nem ninguém aqui sendo enterrado ó. Tem cortejo fúnebre, não tem nada ó. Tudo normal, tudo normal. Vamos ver. Só fingindo. Ai meu Deus. Eles estão indo embora. Ah, já vai rapaz, vai não. Vai não gente, fica aí. Palhaçada atrás de palhaçada mesmo. Estão indo embora, ficaram me olhando, dê tchauzinho pra eles. Aí o outro já ligou pra alguém. O outro já ligou pra alguém. Vamos ali. E aí E aí